São Paulo diz, lembremos que o contexto é o da comunidade de Corinto que está dividida. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, e ontem ele nos dizia não, tudo é vós. Não são vocês que são de, sim, vocês são de Cristo, mas tudo é vós, mas vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Um trecho de hoje ele diz que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A palavra aqui traduzida por administrador é a palavra oikonomos, como ekonomos dos mistérios de Deus. A palavra oikonomos, ela vem de duas palavras gregas. A palavra oikokasa, nomos, regra. Oikonomos, portanto, aquele que administra a casa, aquele que gerencia a casa segundo as regras que ela tem. Então ele diz, todo mundo nos considere como servidores, a palavra talvez melhor aqui seria a palavra subalternos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Vejam como São Paulo tem consciência de quem ele é, segundo o apostolado. servo de Cristo e ao mesmo tempo administrador dos mistérios de Deus. Você não nota nisso que São Paulo está dizendo aqui nenhum tipo de crise de identidade ou de personalidade narcisista. Ele não está dizendo aqui algo como que todos me considerem um apóstolo realizado. Alguém que está cumprindo a sua missão com excelência. Como alguém que encontrou o seu lugar. Como alguém que sabe exatamente qual é o caminho da sua própria felicidade. Não é nesses termos. São os termos em que as pessoas hoje em dia colocam a sua própria felicidade. Elas querem se sentir especiais. Elas querem se achar como que vocacionadas para um caminho extraordinário. Elas pretendem ter alguma sensação positiva acerca do sentido do que elas fazem. Elas querem no fundo brincar de viver. Encontrar aquilo que elas gostam de fazer. Aquilo que elas curtem. Aquilo que lhes faz bem. São Paulo não. Ele diz que todo mundo nos considere como servos de Deus e administradores dos mistérios de Cristo. Quem que eu sou? Eu sou um servo de Deus. Eu estou olhando para ele e eu quero que o meu coração esteja sempre atento à sua vontade. Que escute para obedecer prontamente a sua voz. E eu sou um administrador dos mistérios de Cristo. Eu estou aqui distribuindo as coisas de Deus para os homens. Como isso é diferente, por exemplo, da pessoa que tem uma espécie de surto eufórico acerca da sua própria missão, acerca da sua própria identidade. Eu quero me sentir especial, eu quero me sentir maravilhoso, eu quero me sentir, por exemplo, se eu fosse um padre, um padre que é centro de tudo, bem-sucedido, que... Não, espera aí, calma. Sem surto. Eu sou servo de Deus e administrador dos mistérios de Cristo. É uma coisa muito prática. A igreja precisa de administradores, de ecônomos dos mistérios de Deus. Homens que distribuam. Eu sou um servo de Cristo, estou aqui distribuindo a palavra, os meios de santificação, os sacramentos, as bênçãos. Estou pastoreando, estou como um servo de Deus e administrador dos mistérios de Cristo. sem romantismo, sem epopeia, sem nenhum tipo de exultação. Mas, a este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Pistos, que é a palavra que tem a ver com fé, no Novo Testamento, muito fiel, é que eles sejam crentes, é que eles sejam verdadeiramente ligados, entregues ao que eles estão fazendo. De todo o seu coração. É isso que se exige dos oicônomos. Que eles sejam fiéis, que eles sejam pistos. não que eles sejam pessoas que se sintam maravilhosamente bem, que estejam sempre sorrindo, que fiquem contentes com o resultado daquilo que eles estão obtendo do seu trabalho. Não, fiéis, fiéis, fiéis. Que eles administrem direitinho, que eles cumpram a sua missão, que eles preguem a palavra e não a si mesmos. Que eles administrem os sacramentos de Deus e não aqueles que eles estão inventando com o seu próprio engenho. Que eles estejam cuidando do rebanho do Senhor para o Senhor e não para obterem alguma vantagem com isso. Essa é a função de um apóstolo, de um ministro de Cristo. Mas aí São Paulo, como que mergulha um instante em sua consciência e diz quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. Ou seja, eu não estou nem aí para o que os outros pensam. E nem para o que eu penso de mim. é um desapego inacreditável da própria imagem. É uma retidão de intenção levada até as últimas consequências. E ele diz, é verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. quem me julga é o Senhor. Ele diz que é servo de Cristo e administrador dos ministérios de Deus. Então, se ele é servo de Cristo, Cristo é o seu Senhor. Cristo é quem o julga. Ele está preocupado unicamente com o que pensa dele o seu Senhor. Nós, geralmente, entendemos isso de um jeito errado. as pessoas pensam assim. A gente vive também na cultura da lacração. Então, todo mundo gosta de lacrar. Então, as pessoas dizem, ah, não estou nem aí para quem pensa de mim, quem me julga é Deus. E vive como um troglodita. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu tenho um Senhor, um Curios, eu tenho um Senhor mesmo, alguém que manda em mim, ele é a minha única referência. Ele é o meu ponto de referência existencial. E como eu estou de olho nele, ele é a medida de tudo, ele que me julga. É a partir dele que eu analiso todas as coisas, ele é o meu critério. Ele é o meu Curios mesmo, ele é o meu Senhor. E aí, diz ele, portanto, não queirai julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Ele coloca completamente a sua atenção, digamos assim, na hora da morte e na hora do retorno de Cristo, que é quando nós adquirimos a nossa forma final. É no instante que nós morremos. Que essa é uma das doutrinas mais interessantes do cristianismo, não é? Que a morte nos fixa na posição em que morremos. para o cristianismo, não é que nós vamos ser julgados de acordo com a média ponderada. Então, ele acertou mais ou ele errou mais? Ah, ele acertou mais, então está aprovado. Não, não é assim. Nós somos julgados de acordo com o estado com o qual nós chegamos na hora da nossa morte. De tal modo que o instante da nossa morte, o instante, portanto, em que o Senhor nos alcança e nos julga, é o instante a partir do qual toda a nossa vida será avaliada. É aquele ponto a partir do qual toda a nossa vida será julgada como ter ou não ter valido a pena. Uma existência que realmente alcançou o seu objetivo ou não alcançou o seu objetivo. Portanto, quando São Paulo diz que ele é servo de Cristo, ele está dizendo eu estou pensando apenas naquele instante que eu vou me encontrar com ele. É o que ele está dizendo aqui. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas. Portanto, o nosso olhar tem que estar voltado para aquele instante. E é aqui que nós nos perdemos. Por quê? Porque são raros os momentos na vida em que nós enxergamos a nossa existência como um todo a partir desse instante definitivo em que nós chegamos à nossa forma definitiva. São raros esses momentos. Hoje eu li um texto, eu inclusive, eu me deparei com esse texto de manhã, ele me causou um impacto tão grande que eu até puxei uma nota. É um texto de um filósofo francês chamado Louis Lavel de um livro dele chamado De l'intimité espiritual sobre a intimidade espiritual. Ele diz o seguinte, há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela a sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamos-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando num caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana. E, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. não há homem que não tenha conhecido tais momentos, mas ele os esquece depressa como um sonho frágil, pois ele se deixa captar quase imediatamente por preocupações materiais ou egoístas que ele não consegue atravessar ou ultrapassar, porque ele pensa reencontrar nelas o solo duro e resistente da realidade. Mas aquilo que é próprio de uma grande filosofia é reter e reunir esses momentos privilegiados, mostrar como são janelas abertas para um mundo de luz cujo horizonte é infinito, do qual todas as partes são solidárias e que está sempre oferecido ao nosso pensamento e que sem jamais dissipar as sombras da caverna nos ensina a reconhecer em cada uma delas o corpo luminoso do qual ela é a sombra. Maravilhoso. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de uma experiência filosófica, mas ela acontece em um nível muito maior na vida espiritual, na vida da graça. Por exemplo, quando a gente se converte, Deus dá uma graça tão extraordinária para a gente que parece que ele se torna mais real do que qualquer outra coisa. É um momento de felicidade, de exultação, de repente a gente volta para a vida normal. Todos nós temos momentos assim na nossa existência, todos nós. Até chegarmos à sétima morada, que é o topo da vida espiritual e aí nós teremos permanentemente uma experiência contínua com Deus até chegarmos lá e quase ninguém chega, a nossa vida será sempre feita de alguns momentos de graça em que a nossa consciência iluminada pela fé toca a realidade e tudo parece fazer sentido. Nós enxergamos a nossa vida como um todo e dizemos vale a pena ir nessa direção. O que ele está dizendo é que o homem sabe o que faz. Ele resiste à violência das coisas externas. São as coisas externas que querem se impor sobre nós. Então nós começamos a achar que o que eu estou sentindo agora é mais importante, que o que eu estou vivendo nesse momento é mais real. Nós começamos a priorizar a experiência presente, as angústias dessa situação, as limitações que estão aqui agora nos afligindo e nós consideramos isso como se fosse aquilo que é mais consistente intronizamos em uma posição de realidade, deixando aquela posição em que o nosso eu tomou consciência de si, do mundo e de Deus de uma maneira mais profunda. Então nós nos vergamos às coisas exteriores, nós caímos de joelhos diante do inimigo e nos entregamos a tudo aquilo que é fútil, a nossa vida se torna fútil, há pequenas realizações, há pequenas carícias, há coisas momentâneas, passageiras, há ilusões fugazes, evanescentes, nós nos rendemos a isso porque nos acovardamos diante desses momentos em que o nosso eu foi especialmente iluminado pela graça, em que nós nos vimos como servos de Cristo e enxergamos a nossa vida desde a perspectiva da eternidade, dando o verdadeiro sentido e proporção àquilo que é pouco e àquilo que é muito. é por isso que nós decaímos e ao invés de sermos servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, nós nos tornamos servos de todo mundo, queremos agradar a todos, queremos nos agradar a nós mesmos, queremos nos julgar a nós mesmos, queremos ser submetidos ao juízo dos outros, queremos disputar com os outros, aí nós queremos provar para os outros que nós somos isso, que nós conseguimos, que nós podemos, que nós estamos bem, que nós estamos ótimos e queremos entregar nossa vida ao teatro, do fingimento, da imitação, da mentira. Nós deixamos de ser quem nós somos em Deus como servos de Cristo e passamos a ser tudo aquilo que os outros talvez esperem de nós ou que nós esperamos ou que nós esperamos que os outros esperem de nós para assim impormos a nossa própria versão de nós mesmos. eu me lembro que quando eu me converti eu tinha 11 anos de idade, era novinho, mas assim, todo mundo que estava à minha volta ficou muito preocupado comigo porque pensou que eu estava virando fanático, por quê? Eu contava essa história para uns amigos ontem, porque eu só queria saber de Cristo, da igreja, de Deus, da palavra, do Espírito Santo, queria me entregar, queria mais e mais e mais e mais e mais. É claro que esse entusiasmo inicial passa, mas todas as vezes que a nossa vida é tocada pela graça e são tantas vezes que Deus nos visita ao longo da nossa existência, nós podemos fazer disso o tesouro a partir do qual nós jogamos tudo para nos salvarmos das nossas próprias ilusões, de nos iludirmos a nós mesmos com o auto-engano e com as miragens que nós concebemos para escaparmos de sermos tão somente aquilo que nós somos chamados a ser, servos de Deus e administradores dos mistérios de Cristo. Queridos irmãos, que nós possamos ser livres de todas essas amarras, desses condicionamentos exteriores, dessas esperanças humanas, dessas escravidões que nos cercam, que nos rodeiam, do ludíbrio, do tempo presente, da cultura do mundo, dessas coisas que o tempo todo nos arrastam, diz que São Paulo chama de forças pneumáticas do mal espalhadas pela atmosfera e que nós possamos realmente recuperar o polo último da nossa existência, a unidade da nossa consciência em Deus que nos faz orientar tudo segundo Cristo, que passa a ser o nosso logos, o nosso sentido, o princípio arquitetônico da nossa existência, aquele para o qual nós encaminhamos tudo, e aí nós já não teremos mais angústia. Esta verdade irá nos devolver o nosso próprio eu. A nossa consciência estará organizada em torno de um núcleo que é Cristo, o princípio mesmo da realidade, aquele que nos pacifica com tudo. Então, nós atingiremos aquilo que Santo Inácio chama de santa indiferença, tanto faz qualquer coisa, a única coisa que me importa é o que me une mais a Ele e unindo-me a Ele me devolve a mim mesmo. é o que